Música Essa aqui é a parte da emenda da Kombi Eu vou precisar de 60 centímetros 60 centímetros Música Música Marquei um centímetro aqui Daqui aqui, entre 10 centímetros Vou tirar um centímetro só Vou deixar a peça reta Música Música Essa peça aqui, ela vai ter Da ponta a ponta, 60 centímetros Não pode ter mais que isso, tá Música 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 Vou dar um disco desbaixo, agora é só para alinhar as pontas dele Música 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 A gente vai levantar o quadro agora Vou botar o macaco Um pedaço de palco para a gente poder equilibrar ele Música 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 O que a gente tem que fazer aqui agora? Vamos conferir se ele está reto, tá? Se a parte principal está reta. Já fizemos, colocamos os pontos de solda aqui, 4 pontos, colocamos o nível aqui, para a gente ver se a carroceria está alinhada, está tudo zeradinho aqui, está tudo alinhadinho, mesmo sem a parte traseira, está tudo alinhado. Já nivelamos a estrutura do carro, vim com a parte traseira, 2 pontos de solda e está alinhado, está no ponto certinho dele então. Agora eu vou botar mais 2 pontos de solda aqui, dos dois lados, depois eu vou vim para a traseira, encaixar aqui, mais brincadeira disso aqui, está tudo alinhadinho, lateral, está tudo alinhado também, já conferimos todo o alinhamento dela. Vou botar mais um ponto de solda aqui embaixo, para deixar abrir mais, e vamos encaixar a traseira para a gente ver, tá? Depois eu vou fazer uma outra viga, está aqui na lateral, para reforçar, tá? É o que vai sustentar todo esse carro aqui. Olha aí, todos os pontos de solda finalizados, aonde é necessário, né? Vou pontear aqui, pontear ali, já fizemos uma emendinha embaixo aqui, dos dois lados. A gente vai pegar aqui a traseira aqui, ó, e enxertar aqui agora. Olha aí, a traseira dela, vamos enxertar aqui na comoda. Vamos enxertar a bichinha. Vamos finalizar a solda aqui, para a gente poder colocar, tomar ela. Finalizado, vamos passar para o outro lado agora. Aqui ó Eu resolvi fazer o que? Despontear ela aqui ó Só tá todo o espinho de solda Vou tirar essa peça aqui Encaixar O que a gente tá fazendo ali ó Encaixar aquela borda aqui ó Enfim encaixar essa borda Esse pedaço aqui ó Dentro aqui ó Tá? Aqui já ficou solta Eu soltei esse lado aqui Agora Vou soltar lá de lá E aí Aqui ó Música Essa peça aqui ó Tava aqui ó Nessa posição assim ó Tá? Agora como a gente arrancou ela fora já A gente vai baixar E vamos colocar a carroceria Essa parte aqui ó Encaixar no lugar Encaixar aqui ó Vamos ver se tá tudo certo Pra encaixar aí Acompanha aí A gente vai fazer o que? A gente vai baixar A parte de trás Pra encaixar Na longarina Na dianteira ali ó Vamos ver se tá tudo certo O que? O que? O que? privately O que? O que? Ou A Oas O O O O O Tchau, tchau. Tchau, tchau.